O Presidente da República, Francisco Guterres, lhe promulga o pedido de transferência extraordinário da rua com o montante B6 milhão de atos do fundo petrolífero e a lor um todo nulo fulanzunho. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, garante que o pedido de transferência se publica e a semana também o Parlamento de Arruca com a Carta Bagráfica Nacional. A informação é que a Carta Bagráfica Nacional vai ter a publicação. Promulga a promulga a Carta Bagráfica Nacional, o Presidente da República promulga o dia 30 de junho. Acompanha a Carta Bagráfica Nacional, que é hoje em quarta-feira, a publicação e a uma colada. Se a gente tem que fazer uma edição especial, sobretudo a publicação de decretos. Enquanto o Parlamento Nacional aprova o pedido de transferência extraordinário da rua com o montante B6 milhão de atos do fundo, passa-se a plenária do Parlamento Nacional que votam a favor de nulores em do fundo, contra zero na abstenção de sanulores em Walu. Antes do oitavo governo, mostra-se a transferência extraordinária com o montante o santo com atos do alímanulo do fundo petrolífero. Celestina Teles e Lugayo, Ziamen.